A esperança traz para o coração, faz brilhar a luz do Senhor Jesus, revelando o amor de Deus, retinador, faz nascer louvor, forças faz brilhar para caminhar, o amor de Jesus, ele vai voltar, vem pra me buscar. A esperança traz para o coração, faz brilhar para caminhar, o amor de Deus, a esperança traz para o coração, eu vou adorar, vou viver o amor de Deus, revertir a luz, faz nascer louvor, forças faz brilhar para caminhar, o amor de Jesus, ele vai voltar, vem pra me buscar. Deus que retinador, faz nascer louvor, forças faz brilhar para caminhar, o amor de Jesus, Deus que retinador, faz brilhar para caminhar, o amor de Deus, ele vai voltar, vem pra me buscar. Deus que retinador, vem pra me buscar. a paz e a luz, a paz e a luz, sim, temos paz. Amém.